Música Luar, Jornal Eldorado, oferecimento, Altran Tintas e Construções, é festa, é um show de cores pra você. Olá amigos da Band, canal 6, canal 35, amigos da Rádio ITFM, estamos chegando pra mais uma edição do nosso Rádio Jornal. Hoje, final de semana, sexta-feira, dia 19 de março, nós queremos cumprimentar a cada um de vocês, agradecer a sua participação junto conosco, obrigado pela sua audiência por estar com a gente. Nossos telefones liberados, 991-23-1588, nosso Facebook, TV Eudorado em Taituba, você participa, manda informações, manda mensagem, dá sugestão de pauta, faz a sua reclamação. Continua chovendo muito forte na região, vocês vão ver imagens, inclusive, de Santarém, as águas do rio Tapajós estão subindo fortemente, que já tomaram conta e invadiu, inclusive, o comércio em Santarém, na região da Orla. Vamos, então, também falar com os moradores ribeirinhos aqui da nossa região. Você vai ver nessa edição, promotores pedem para a CESPA declarar corretamente os números de leitos. Você vai ver que o nível do rio Tapajós tem aumentado com as fortes chuvas que caem na região. A polícia prende o homem com um porte ilegal de arma. E você vai ver também nessa edição que mais um acidente ocorreu nesta manhã aqui na cidade de Itaíba. Está começando a partir de agora o nosso Rádio Jornal, edição desta sexta-feira. Durante esse mês, o Carlinhos Materiais de Construção tem as melhores ofertas do ano. Telha de barro, 2,30 unidade. Tijolo, 8 furos, 1,80 unidade. Cimento, R$ 43,00 a saca. Isopor para laje, R$ 14,00. Container de mil litros, R$ 650,00. Massa corrida, 20 quilos, R$ 38,00. Ainda temos coluna 5x16, treliça 12 metros, chapa de ferro, malha de ferro, telha de zinco e vergalhões. Tudo isso com o menor preço da cidade. No Carlinhos Materiais de Construção. O que já era bom, ficou ainda melhor. Farmalife está investindo em mais qualidade, variedade de produtos, medicamentos e preço baixo para sua clientela. Tem recarga em chip para todas as operadoras, produtos infantis, perfumaria completa. Aceita seu cartão de crédito, cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card, que tem até 40 dias para pagar. Aproveite, promoção de fraldas todos os dias. Farmalife. Travessa São José com a 26ª Rua. Muito bem, vamos começando o nosso Rádio Jornal, edição desta sexta-feira, aqui pela Band TV Eldorado, canal 6 e canal 35 e pela rádio ITFM. Olha o governo do estado, o governador Eldor participou ontem de uma conferência virtual com o Fundo Soberano Russo, com os governadores da Amazônia, para a compra da vacina Sputnik. A intenção, segundo eles, é vacinar a população inteira, salvar vidas com a vacina. O consórcio da Amazônia Legal, eles querem esclarecer quantas doses serão destinadas aos estados da Amazônia e qual a capacidade do Fundo Soberano Russo de produzir mais doses para se somar as demais que estão chegando aos estados Amazonas, Pará, Roraima, os estados que compõem a Amazônia para imunizar a sua população. Enquanto isso, promotores estão reclamando de um quantitativo de leitos que não está sendo fornecido corretamente ao público pela Secretaria de Estado de Saúde. Por meio de reclamações sobre o real quantitativo de leitos disponíveis no Pará, procuradores da República, promotores da Justiça e defensores públicos da União apontaram que site de transparência da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, tem divulgado a existência de mais vagas que as realmente disponíveis no banco de dados do Sistema Estadual de Regularização, além de esconderem da população se há leitos ou não disponíveis e que no Pará já existe um quantitativo de pessoas que aguardam na fila por leitos clínicos e leitos de unidade de terapia intensiva, chegando a óbito por causa dessa espera. A recomendação é que o Estado pare de esconder essas notícias e divulguem diariamente e corretamente o número de pacientes à espera de leitos, a quantidade de óbitos ocorridos pela fila de espera, além do número exato de leitos disponíveis em cada município. Pois com a alta demanda de pacientes confirmados com Covid-19, é preciso que a população tenha melhor compreensão sobre o cenário de colapso do sistema de saúde, que está afetando não somente pessoas com Covid-19, mas todos os outros com variadas doenças e que também estão à espera de um leito. Muito bem, o Ministério Público preocupado com isso. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer algumas informações, uma fala do prefeito que foi lançada à rede social, que traz algumas informações preocupantes para o nosso município. Por um outro lado, o secretário de saúde falou na imprensa do município outra realidade. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho aqui no nosso canal TV Eldorado e Rádio Ita. Vamos falar de Tapajós de prêmio. Domingo tem mais um carro zero quilômetro para você, tem prêmios de 10 mil, de 5 mil, tem 50 giros da sorte. Março é o mês de aniversário do Tapajós, o mês inteiro cheio de prêmios para você. Dia 21 tem 50 prêmios de 500 reais no giro premiado. São 50 prêmios, 50 chances, 50 prêmios de 500 reais nos giros. Nos prêmios principais, tem 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e um Renault Kwid no terceiro prêmio. É um Renault Kwid e ele pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o Tapajós, só 10 reais e você ajuda a Pai Brasil. Aniversário do Tapajós de prêmios. A gente comemora e você realiza o seu sonho. Gostou? Não, é para tampar meu rosto mesmo, rapaz. Isso é a cartela, viu gente, do giro premiado. Você que vai ligar para cá, daqui a pouquinho eu vou estar sorteando duas cartelas dessas. Pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp 99123 1588. Você pode participar pelo Facebook também, tá bom? TV Eldorado, Itaituba e já já a gente vai trazer as informações para vocês aqui na Band. O novo ministro da Saúde, que mal entrou no cargo, já está apresentando indiferenças com o presidente Jair Bolsonaro em relação ao número de mortes pela Covid. As diferenças nos discursos do presidente e do novo ministro da Saúde já começam a aparecer. Jair Bolsonaro iniciou o dia questionando o número de mortes por Covid-19. Qual o país do mundo que está tratando bem a questão do Covid? É a Ponte 1. Todo local está morrendo. Parece que só morre de Covid. Você pega aí, você pode ver. Os hospitais estão com 90% da UTI ocupada. Agora, o que a gente precisa fazer? Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades? Marcelo Queiroga mencionou uma emergência de saúde pública internacional e prometeu postura totalmente científica. É uma situação complexa e que precisamos nos empenhar para vencer o inimigo comum, que é o vírus. É seguir as recomendações da ciência. O presidente escolheu um médico para o ministério, um médico que é oriundo de uma sociedade científica, da sociedade brasileira de cardiologia, que foi sempre quem protagonizou a medicina baseada em evidência. É consenso que a vacinação precisa ser acelerada, mas Bolsonaro minimizou as críticas sobre a falta de doses. A previsão esse ano temos 400 milhões de doses. E o cara fala, quero vacina. Cadê a vacina? Ou o cara é mal intencionado, mau caráter, né? Ou é um imbecil. O futuro ministro defendeu diálogo com estados e municípios, mas frisou. A vacina, como sabemos, não vai resolver a curto prazo esses óbitos. O que resolve? Política de distanciamento social inteligente e melhorar a qualidade da assistência nas unidades de terapia intensiva. Marcelo Queiroga só deve anunciar novas medidas de combate à pandemia depois que tomar posse na semana que vem. Uma das ideias é reforçar os contatos com outros países para conseguir vacinas mais rápido. Os Estados Unidos, por exemplo, tem em estoque 10 milhões de doses do imunizante de Oxford-AstraZeneca, que ainda não foi aprovado no país. Hoje o Planalto divulgou uma carta de 26 de fevereiro de Joe Biden para Jair Bolsonaro. O presidente americano fala em união de esforços para enfrentar a pandemia. É o que nós precisamos. União de esforços. Poderes a nível de Estado, a nível federal e também aos municípios. O problema é que no Brasil nós estamos vendo os nossos governos estaduais e federal medindo força. Não, quem manda sou eu. Não, não. Quem pode decretar isso somente eu. Não, eu quero isso. Não, o outro eu quero aquilo. A gente tem que chegar a um consenso. Enquanto isso a população vai padecendo. Se vocês observarem, eles estão mais preocupados em mostrar quem é que tem o poder, quem é que manda, do que propriamente de resolver o problema. É uma pena que isso esteja acontecendo. Novas remessas de vacinas chegaram ontem ao município de Santarém e logo em seguida enviadas aos municípios mais próximos, inclusive Itaituba. Com a chegada ao Pará das novas doses de vacinas para serem distribuídas aos municípios, mais 7.840 mil doses da vacina Coronavac chegaram à região oeste do Pará no dia de ontem para serem destinadas aos 20 municípios do Baixo Amazonas e Tapajós. As doses serão a continuidade da vacinação dos idosos de 70 a 74 anos e trabalhadores da saúde na imunização contra o novo coronavírus e a Covid-19. O avião do governo do estado trouxe os imunizantes de Belém após o Pará receber nova remessa com 117 mil e 400 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Ainda no pátio do aeroporto de Santarém, as vacinas foram divididas entre outro avião e um helicóptero, que auxiliaram na logística de distribuição, principalmente às áreas mais distantes. Para os municípios mais próximos, os imunizantes foram destinados ao depósito do 9º Centro Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública, localizado no centro de Santarém, de onde serão retirados pelos próprios gestores municipais. Vai chegando, né, gente? A torcida nossa é para que cada dia chegue mais vacinas e consiga imunizar mais pessoas, o número maior possível. Vamos para o site da ITFM? Tem informações, é, o Pará e o Amazonas apresentam tendências de queda em casos da Covid. Tendências, viu? Essa informação é da Fundação Oswaldo Cruz aqui do Pará. Após um ano, Belém volta a ver sistema funerário perto do colapso. Olha que notícia preocupante. Belém, viu, gente, é a capital do Estado. O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, renunciou ao cargo e quem deve estar assumindo é o presidente de consórcios do Banco do Brasil. Ele deve estar assumindo esse cargo já anunciado também. Essas matérias vocês vão acompanhando aí no site itafm.com.br. Você pode acessar agora. Ali você ouve a rádio ITFM, ali você pede música também direto com o locutor que está no ar. Você vai participando com a gente, tá? Posso chamar agora? Vou para o intervalo comercial primeiro. Vou trazer daqui a pouquinho a fala do prefeito, aonde ele faz um apelo à sociedade. Traz números, inclusive, para a gente. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar ainda do nível do Rio Tapajós. Tem aumentado e já causa preocupação. Pensou em viajar? Vá de Ouro e Prata. Viaje para São Luís, Santa Inês, Açailândia, Novo Progresso, Castelo de Sonhos, Sinop, Lucas do Rio Verde, Cuiabá e Goiânia. Com todo o conforto e segurança que só a Ouro e Prata pode te oferecer. Reencontre seus amigos e familiares. Com a gente, você viaja respeitando todos os protocolos de segurança. Garanta agora mesmo a sua passagem na rodoviária mais próxima ou no site oureprata.com. Ouro e Prata, tudo para você esticar bem. Não importa qual o tamanho da sua obra ou reforma, na Pé-Quente Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, da base ao acabamento. Pisos, porcelanatos, tintas, louças sanitárias, grande variedade de materiais elétrico e hidráulicos, cimento e muito mais. Traga seu orçamento. Vamos cobrir qualquer preço. A ordem é vender barato. E aqui você ainda concorre a um show de prêmios. Pé-Quente Materiais de Construção. Construindo com você. Na 13ª Rua Esquina com a Lauro Sodré. Ano novo. Vida nova. E o seu supermercado H-Rodrigues lança uma promoção que é um Estouro. Para participar é muito fácil. Realizando suas compras, você ganha cupom Preenche e sendo sorteado, Estoura Balões com prêmios valiosos toda semana. Toda semana. Na sábado e domingo. Portanto, seja mais um cliente feliz e premiado através do Supermercado H-Rodrigues. Crescendo com Itaituba e valorizando você. H-Rodrigues Supermercado. Travessa Transgalego com 4ª Rua Liberdade. Ideal. Peças e motores. A loja ideal para você, garimpeiro. Conta com a mais qualificada equipe de colaboradores. E disponibiliza peças e equipamentos para garimpo, soldas e ferramentas em geral. Temos motosserras, motobombas, motores MWM, búfalo e Iama, bateria Moura, lubrificantes, graxas, botas de todos os estilos, mangotes e burro preto para dragas. Temos ótimos preços, excelência em qualidade e o melhor atendimento. Ideal. Peças e motores. Aqui o cliente é a nossa prioridade. Rodovia Transamazônica. 47ª Rua. Esse Bebeto é uma figura, hein? Bebeto, muito bom dia para você. Você podia ter mandado isso aqui para mim por telefone, Bebeto. Não precisava mandar isso aqui não, gente. Universo do PVC. Forro PVC já instalado. Já instalado. Você não está com gozação não, Bebeto? Forro PVC já instalado, tá gente? Somente R$ 45,00 o metro quadrado. Já colocado. Prontinho. Deu a louca no Bebeto, tudo por conta da empresa. Forro, roda forro, madeira, mão de obra. Promoção assim, só com o pessoal do Universo do PVC, hein? Acima de 50 metros quadrados, você ganha um forro para banheiro. Muito bem, doutor Bebeto. Parabéns. Parabéns pela promoção. Não importa o tamanho do banheiro, rapaz. Telefone para você entrar em contato com o Bebeto, gente, lá no Universo do PVC, é 991-22-7070. 991-22-7070. Então, você aproveite. É ali na 13 de maio, 1420. Fica entre a 12ª e a 13ª rua. Pode falar com o nosso amigo Bebeto, que ele está lá prontinho para atender você. Sentir firmeza na promoção, hein, Bebeto? R$ 45,00 o metro quadrado, tudo por conta dele. Madeira, mão de obra, forro, roda forro, já prontinho para você não ter problema. Gente, 830 doses de imunizantes contra a Covid chegaram ontem aqui ao município de Itaituba e poderá começar a imunizar idosos de 70 a 74 anos a partir já de amanhã. Então, Haroldo, os números da Covid-19 no município de Itaituba têm preocupado as autoridades do município de Itaituba, que têm realizado constantemente reuniões para justamente trabalhar uma estratégia para conter o avanço da Covid-19 no município. Ontem, inclusive, que o prefeito Valmir Climaco soltou um áudio, o qual ele demonstra essa preocupação do aumento do número de casos e a taxa de internação das unidades de saúde. Vamos manter o distanciamento, vamos usar todo tipo de proteção que o povo comenta, vamos dizer, usar álcool gel, usar distanciamento das pessoas, não procurar sair de casa, principalmente os idosos, se isolar completamente, não é ficar em casa misturado com os netos, com os filhos, que a situação está super precária. Nós estamos já tendo problema com oxigênio, nós temos a nossa usina, ela hoje é dentro da UPA, ela aguenta até 18, 20 pessoas, nós estamos com muita pessoa lá dentro, não sei lhe dizer agora, mas estamos perto de 30, demanda muito grande, muito complicado, evitar sair no comércio, evitar sair na rua, não deixar de se sair, se tiver que trabalhar, mas usar a sua máscara, a melhor maneira para nós se prevenir. Realmente os números são preocupantes porque as unidades estão cada vez mais lotadas e aí não se sabe até quando essas unidades irão suportar a alta taxa de internação. E por falar em internação, o município de Itaituba recebeu ontem da nona regional do estado, mais um lote de vacinas, cerca de 860 doses chegaram no município de Itaituba. Essas doses serão destinadas, segundo a direção daqui da Secretaria de Saúde, para idosos da faixa etária de 70 a 74 anos de idade. O estado do Pará recebeu esse quantitativo de 117.400 doses. Essas doses foram automaticamente distribuídas entre as regiões do estado. A região, por exemplo, oeste do estado recebeu 7.840 doses, somando em um quantitativo de cerca de 85.971 doses. Mas segundo o balanço do mapa de distribuição de doses da vacina contra a Covid-19, o estado do Pará é o último colocado com uma média de vacinação de apenas 3,17% da vacinação de sua população. O município de Itaituba, portanto, recebeu esse quantitativo de 860 doses para imunizar idosos de 70 a 74 anos de idade. São vacinas da Sinovac, do Instituto Butantan. E essas vacinas vão estar disponibilizadas posteriormente para esses idosos. Hoje pela tarde, o secretário de saúde deve agendar uma coletiva, deve conceder uma coletiva para falar justamente dessa distribuição da vacina e, sobretudo, dos cuidados que as autoridades estão tendo e das medidas que devem ser adotadas para conter o avanço da Covid-19 no município de Itaituba. Fala gente, é bom lembrar que essas vacinas que estão chegando agora já são aquelas que são produzidas pelo Butantan. Os insumos vieram da China, a fórmula é chinesa, porém, as vacinas já foram produzidas no Brasil. Isso é que está deixando as pessoas, inclusive, mais tranquila, porque foi feita uma propaganda lá atrás de que tinha isso, tinha aquilo, era da China, não tinha onde, era da Rússia. As vacinas têm a sua eficiência e estão dando certo. Infelizmente, algumas pessoas ainda não estão acreditando, mas só toma a vacina. Quem quer, gente? Ninguém é obrigado a tomar a vacina. Agora, essa fala do prefeito vem para que a gente coloque as nossas barbas de molho, a gente fique mais em casa, a gente viste a aglomeração. O porém, o problema é que algumas pessoas ainda não se atentaram de que existe a necessidade de essa questão do isolamento, somos nós quem temos que fazer. Não é que nós não vamos trabalhar, nós vamos. Aqui na Band, você no comércio, mas respeitar os horários para não ter essa aglomeração e muita gente não está respeitando. Hoje, uma senhora, uma empresária, mandou um áudio para a gente, falando que nós poderíamos estar buscando essas pessoas que estão com o comércio aberto, fora do horário, fora da norma, para fazer uma denúncia. Mas todo mundo já sabe que isso está acontecendo. Está faltando é a fiscalização. A Secretaria de Saúde deveria determinar que os fiscais fossem às ruas, fiscalizar e multar essas pessoas. Não sei se tem multa para isso, mas chegar ali com a força policial, porque eles vão ter enfrentamento e falar, senhor, o senhor está descumprindo um decreto, o senhor tem que fechar. Porque tem gente que tem uma ganância muito grande e só pensa no bolso dele e não pensa na saúde dele, do funcionário, da coletividade, do município num todo. E aí fica descumprindo essas metas. O prefeito falou uma coisa preocupante e ele usa de muita sinceridade, vocês sabem disso. Está começando a ter problema de oxigênio no município. O secretário foi numa outra emissora e falou que não, que não tem problema, que nós estamos tranquilos. Quem dos dois está equivocado? Eu acredito que pelo tanto de paciente que nós estamos recebendo, inclusive de outras regiões, nós possamos sim ter problemas de oxigênio. O Brasil está com esse problema. O Brasil está com um problema, inclusive, de equipamentos para intubação. Então não adianta querer esconder, viu, secretário? Como disse o pessoal do Ministério Público, tem que ser virídico naquilo que vai estar informando a sociedade. Porque aí as pessoas vão realmente colocar o pé no chão e falar, opa, nós temos que nos proteger, realmente. Só ontem foram mais de dez pessoas mortas, gente, por conta da Covid. Deita e tuba. Nós já temos os números aí, Osnáquio? Olha, gente, confirmados oito mil novecentos e cinquenta. Olha só para quanto nós já fomos. Duzentos e quatorze óbitos. Você lembra que nós estávamos, acho que foi ontem e ontem que nós estávamos com cento e noventa e nove, né, André? Ontem e ontem nós estávamos com cento e noventa e nove. Ontem eu acabei me esquecendo, me envolvi aqui, nós não passamos. Duzentos e quatorze já estamos, gente, em casos de óbitos de Itaituba. Mas morreram muito mais no hospital regional porque são pacientes que vêm de outros municípios. Ah, mas esse pessoal só fala de Covid. A gente só fala de Covid e o povo não respeita. Imagina se parar de falar. E aí? Daqui a pouco está todo mundo na rua com os botecos abertos, tomando cachaça, se abraçando, brigando e transmitindo Covid para aqueles que estão em casa se segurando. Então o prefeito tem razão quando ele fala dessa preocupação para as pessoas ficarem em casa e de colocar a fiscalização. E eu acho que a administração pública não tem, nesse momento, que tem medo de desgaste político, não. Tem que mostrar resultado com a fiscalização. Vamos falar de ofertas do H. Rodrigues porque o povo quer economia, né, gente? O H. Rodrigues é imbatível na hora de você economizar. Vamos mostrar então para você, minha amiga que está acompanhando. Olha, tem o requeijão Milk Top, R$ 12,99 apenas. Tem a coxa e sobrecoxa Jaguar, apenas R$ 9,99. Tem o frango Marombi, R$ 7,99. Você vai encontrar o kit feijoada, rapaz, nos dias chovosos como esse. Uma feijoada vai bem, hein? Fala nisso, vem a feijoada aí do pessoal da igreja IRF. Estamos esperando, ansiosos, hein? R$ 12,99. E tem ainda o iogurte batavo, aquela bandeja, viu, minha amiga? Você que tem aquela criançada aí para fortalecer, ó, R$ 3,99. O H. Rodrigues fica na 4ª rua, ali do bairro Liberdade, número 492, esquina com a Transgalego. 4ª rua do bairro Liberdade. Ontem eu falei o nome do bairro errado aqui, perdão, tá bom? Deixa eu falar agora que vendedores de peixe ali do mercado municipal asseguram que não faltará pescado na Semana Santa. Com a Semana Santa chegando, o consumo de peixes tem de aumentar por parte dos consumidores, mantendo uma tradição católica que vem de longa data. Certos disso, os comerciantes que atuam no mercado municipal vêm trabalhando para não deixar faltar o pescado na mesa do itaitubense neste período onde a procura é maior. O consumidor que tem ido ao mercado municipal à procura do pescado tem questionado o valor a ser pago no quilo do produto. É meio salgado, mas dá para comprar, né? Semana Santa está se aproximando, né? Assim mesmo, agora está tudo aumentando mesmo, né? Este consumidor que diz que não pode faltar o pescado concorda com o valor cobrado, porque como pescador sabe das dificuldades de se pescar neste período onde o rio está enchendo. Rapaz, está bom. Para pegar é difícil, né? Porque a gente pesca também lá na Santa Rita, está difícil de peixe agora. É difícil, né? É. Semana Santa não pode também faltar pescado, né? É, não pode faltar. No mercadão municipal, o preço do pescado varia por espécies. O tambaqui, por exemplo, pode ser encontrado a R$ 18,00 o quilo. Filhote, surubim dourada a R$ 25,00. Já o filé de pirarucu pode ser encontrado a R$ 30,00. Outras espécies como pescada, piau e tucunaré também podem ser encontradas a preços diferentes. Este comerciante reconhece o aumento, mas, segundo ele, há vários anos não havia reajustes. Teve um acréscimo de R$ 2,00, porque faz muito tempo que nós vendíamos peixe de R$ 15,00. Faz lá tempo. Agora, hoje, aumentou para R$ 18,00. O peixe mais classificado, que nem o tucunaré, pescada, graúda, tem alguns que estão vendendo de R$ 20,00. Mas, hoje, nós estamos vendendo de R$ 18,00. E, é assim, aumentou porque tudo está caro. Você já sabe, não adianta explicar para a população que sabe que tudo está caro. Então, aumentou R$ 2,00 só. Muito bem. Boas vendas, bom comércio para vocês. Olha, o uso de drones na agricultura vem, a cada dia mais, tomando o seu espaço. Funcionando para a liberação de sementes e ajudando ainda na formação de matérias orgânicas. Além, é claro, de facilitar a vida dos agricultores. Sementes no compartimento, motores ligados. E é hora de trabalhar. O drone funciona de forma autônoma e usa georreferenciamento para liberar com precisão no solo sementes que vão se tornar o chamado adubo verde. Esse adubo verde ajuda na formação de matéria orgânica, contribuindo para a fixação de nitrogênio no solo. Além de nos auxiliar com a questão das chuvas. que auxilia na penetração das chuvas e aumento dos nossos lençóis freádicos. Inovação usada nessa vinícola em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Aqui, além de recuperar um terreno praticamente perdido, pode aumentar a produtividade em até 20%. Outra vantagem da tecnologia é a rapidez, enquanto no processo tradicional um trator pode levar até três horas para cobrir um hectare, o drone faz o mesmo processo em dez minutos e com muito mais eficiência. Ele não repete a área, ele não gasta produtos a mais. Uma vez determinado o percurso que ele deve fazer, a rota, a missão que ele deve cumprir, ele cumpre sem hesitar. A tecnologia no campo traz eficiência e ainda gera empregos. Só aqui, 200 devem ser criados com a produção de 80 mil mudas de uva. Gente, já está em fase experimental. Entregas através de drones, viu? Em grandes centros. Não se assuste daqui a um tempo você fazer um pedido de um lanche rapidinho, você vê um drone baixando ali na área da sua casa, fazendo a entrega para você. Umas coisas... Quando que a gente imaginaria isso há 20 anos atrás, né? Está batendo na sua porta. Essa é a verdade. Olha, nós vamos mostrar agora algumas imagens lá do Jardim do Ouro. Olha só o quanto subiu a água dos rios da nossa região. E saía do rio Jamanchim, está lá no Jardim do Ouro. Fica no Moraes de Almeida adentro, indo para a região garimpeira. Você está vendo barcos ali em frente ao comércio? Essa é a realidade do Jardim do Ouro hoje. Olha lá, ó. Ouro forte, buburé, residências. Mas todos transformaram-se em um grande rio. E lá no fundo você pode ver, nessa imagem, lá no fundo, se você observar, você vai ver a imagem do leito do rio Jamanchim. A balsa está, inclusive, aportando num outro local. As águas estão subindo fortemente. Nós já temos aí, aleatório, as imagens da orla de Santarém, que daria para a gente mostrar juntos. Vamos mostrar junto aqui, então? Gente, a cidade de Santarém amanheceu hoje na sua orla, baixo d'água. E isso vai refletir na gente aqui, porque ela vai represar a água do rio Tapajós. As águas do Amazonas têm uma quantidade muito maior. E ali é a junção dos dois rios, o encontro dos dois rios. E com certeza o Amazonas vai represar um pouco o rio Tapajós. E que vai trazer um aumento no nível do nosso rio aqui. Daqui a pouco vai ter gente. Olha aí, ó. A orla da cidade de Santarém. Ah, menino! Aí até cachorro bebe água em pé, viu? Avenida Tapajós, em Santarém. Olha só os carros dentro d'água na orla, gente. Olha os comércios ali, ó. Quem conhece Santarém sabe do que nós estamos falando. Esse carro aí mesmo ficou parado aí, ó. Todos os anos a mesma coisa. E é aquela história. Quem conhece Santarém sabe que quase todos os anos isso acontece. Olha lá o comércio. O comércio mais baixo está com água dentro do seu ambiente de trabalho. Todos os anos a gente coloca motores para... Isso é porque as pessoas, ao longo do tempo, foram construindo, foram chegando mais próximo ao rio. Sem falar que nós temos também o advento do assoreamento dos nossos rios, né, gente. Itaituba mesmo, as pessoas que moram aqui há muitos anos, podem saber disso. Se nós formos ver, a cada ano as nossas praias aqui mudam de lugar. Porque a força das águas e a quantidade de areia que são deslocadas, através, principalmente, na garimpagem lá em cima, vai removendo e ela vai se mudando. O rio Tapajós nosso ali para cima, ele cria uns bancos de areia que você não acredita. E a pessoa vai andando naqueles bancos de areia e, de repente, ela afunda de uma vez. Com profundidade aí, abaixo de 10 metros, 15 metros. É coisa de louco, realmente. Olha, durante esse mês, na Carlinhos Materiais de Construção, hora de você economizar na hora de você construir. As melhores ofertas do ano. Você vai encontrar telha de barro a R$ 2,30 somente. Faça que nem meu amigo André, viu, gente. Tem tijolos, oito furos, a 1,80 unidades. Cimenta, R$ 43,00 a saca. O isopor para laje, a R$ 14,00. O container, você, meu amigo garimpeiro, você, proprietário de fazenda, mil litros por apenas R$ 650,00. Tem a massa corrida, 20 quilos, a R$ 38,00. Tem coluna, 5x16, treliça de 5 metros, chapa de ferro, mara de ferro com preços para cobrir qualquer orçamento. Telha de zinco e vergalhões, ninguém bate os preços lá da Carlinhos Materiais de Construção. Os mais baixos, mesmo. Venha para cá você também. As ofertas do ano. Telefone para contato 991462176. Está ali na Transamazônica, esperando por você a Carlinhos Materiais de Construção. Olha, eu tenho uma imagem para me mostrar aqui agora de um fato que aconteceu há pouco agora. Acho que a nossa reportagem nem conseguiu pegar. Mas deixa eu pegar uma carona aqui no site de um amigo. O ciclista morreu, ele foi atropelado por um caminhão ali na região do Campo Belo. Maurício Pires, doutor Maurício Pires. Doutor Maurício Pires. Foi ele que foi atropelado? Foi atropelado. É mesmo? Ali na rua principal do Campo Belo. Na rua principal do Campo Belo. Segundo informações, o caminhão estava sem placa, o motorista foi levado para a delegacia de polícia prestar depoimento. O ciclista morreu na manhã de hoje, após ser atropelado por esse caminhão nas proximidades do Campo Belo. O acidente aconteceu por volta das 10 horas. A vítima já foi identificada. Os bombeiros, os ciclistas estavam pedalando na rua principal. Pedalando por esporte, viu gente? E foi atropelado por esse caminhão. Doutor Maurício Pires. Que pena. Olha aí o caminhão. A gente vai mostrar daqui a pouco mais imagens para você. Vamos para o intervalo? É rapidinho? Vamos falar que a polícia prende o homem com um porte legal de armas. Para se destacar top de linha ou uma personalidade do ano, é necessário ter um grande conhecimento na área em que exerce e um excelente atendimento. É por isso que a Anjos Promotora está sempre se destacando. Não faça empréstimo com qualquer um que aparecer na sua frente. Você pode ser a vítima de golpes. Faça como essas pessoas. Elas sim vieram ao lugar certo. Eu gosto daqui do pessoal, só o atendimento é bom e graças a Deus estou me dando bem aqui. É uma empresa que a gente pode confiar, dar garantia no que faz. Olha, eu fiz empréstimo e gostei, sabe? Bastante, graças a Deus me dei bem e conselho que eu dou para quem tiver necessidade fazer também, né? Trabalhamos com a idade de até 79 anos. Liberamos o maior valor com aprovação imediata. Anjos Promotora. Na Travessa João Pessoa, entre a 17ª e 18ª Rua. Filial, Travessa Lauro Sodré, com Getúlio Vargas, em frente ao Porto da Balsa. Contato pelo fone. 9-9182-2665. Março é o mês de aniversário do Tapajós. O mês inteiro cheio de prêmios pra você. Dia 21 tem 50 prêmios de 500 reais no giro premiado. São 50 prêmios. 50 chances. 50 prêmios de 500 reais nos giros. Nos prêmios principais, tem 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e um Renault Kwid no terceiro prêmio. É um Renault Kwid e ele pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o Tapajós. Só 10 reais e você ajuda a Pai Brasil. Aniversário do Tapajós de prêmios. A gente comemora e você realiza o seu sonho. O Mercial Dinâmico tem novidade para você. Olá, Cliente Dinâmico. Agora você pode contar com o nosso cartão da loja. Um cartão que você tem até 40 dias para pagar sem nenhum acréscimo. É muito fácil adquirir o seu. Basta trazer seus documentos pessoais e comprovante de endereço. Apenas 5 minutos, você já sai com seu carrinho cheio. Procure nossos atendentes. Cartão Dinâmico. Muito mais facilidade pra você. Na Travessa João Pessoa, com 6ª Rua Cidade Baixa. Diz que entrega 3518-0964. Já pensou comprar barato e concorrerá um show de prêmios? Entre eles, 3 motos pop 110 zero quilômetro. Corre pra Pé Quente e Calçados. São 3 lojas para lhe atender com muitas opções para você escolher e levar muita moda pra casa. Compre o melhor da moda. Economize e ainda concorrerá um show de prêmios. Pé Quente e Calçados. Uma na 18ª Rua com João Pessoa. Outra na Travessa São José. E a Pé Quente Magazine na 19ª Rua com João Pessoa. A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escabadeiras. Dispondo de material rodante ITR, dentes, embuchamentos, motor de deslocamento, bombas hidráulicas, coroas de giro, lubrificantes, filtros e peças em geral. Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na Rodovia Transamazônica. Quilômetro 3, em frente à 36ª Rua. Número para contato 99215-4613. Vamos de volta no nosso Rádio Jornal, edição desta sexta-feira, final de semana, e muito movimentado, diga-se de passagem. Deixa eu observar o que tem no nosso WhatsApp. Tem telespectador participando. Bom dia, Haroldo, que a Madalena arrumaram as lâmpadas apagadas. Amém. Agora peço aqui, por favor, limpe a via principal. Muito mato fechando a via e muito buraco causado risco sério e acidente. Vamos agradecer, né, Madalena? As lâmpadas foram consertadas lá. Para lembrar que não sou o presidente do bairro, aliás, nem o conheço. Mas cuidem antes que haja um lamento por perdas de vida. O Evaldo Moreno está mandando aqui. Eu não perco esse jornal. Obrigado, viu? É bom saber que vocês acompanham sempre nossa programação. O Vitor está falando isso para a gente, não é, Vitor? Alô, Haroldo, estou ligado aqui no Jornal Dourado. Manda um alô para a equipe da Coleta de Itaituba. A galera que arrebenta na cidade. Um abraço para vocês. É o Antônio aqui do Valmirlandia 2. Valeu, Antônio. Obrigado. Bom dia, Haroldo. Aqui é a Lúcia do bairro Valmirlandia. Estou ligado no melhor jornal da cidade. Eu e o meu marido, Francisco, que estamos aqui se recuperando dessa doença maldita que está destruindo a humanidade. Só Deus para ter misericórdia de nós, porque tem muita gente que está brincando com essa situação. Gente, quem pegou está sentindo mesmo e muito. Falar nisso, daqui a pouco eu tenho um sorteio das cartelas, né? A gente vai trazer para vocês aqui. Facebook, tem alguém aí no Facebook, meu amigo? Deixa eu trazer, ver se tem alguém no Facebook aí para a gente trazer essa informação. O Joel Ferreira está mandando um bom dia para a gente. Bom dia para você também, Joel. Bom dia, Haroldo. Um ótimo final de semana. O Alex Panta, lá de Boa Vista, em Roraima, todos os dias, está aqui com a gente também. Obrigado, viu, Alex, pela sua companhia. Aparecida Gregório, também está com a gente. Lá de Miritituba, pessoal de Miritituba, nossos amigos motoristas, caminhoneiros, lá do Campo Verde, Trairão. Muito obrigado e é bom saber que vocês estão com a gente. Olha, a Polícia Militar de Campo Verde apreendeu espingarda, dois facões, numa residência, um homem suspeito de ameaça de morte. A guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de ameaça na área do Itapacurazinho. Então, a viatura se deslocou até a área. No local informado, através da denúncia anônima, foi feita uma revista na residência do acusado e lá os policiais militares encontraram uma espingarda, cartucheira e também dois facões. Esse material foi trazido aqui para a unidade da Polícia Civil. Os policiais militares não encontraram a pessoa acusada aí, que foi citada nessa acusação. E os policiais fizeram a apresentação aqui na unidade da Polícia Civil. Nós conversamos, por exemplo, com o sargento Damião, que falou a respeito dessa rápida operação que foi realizada lá na área do Itapacurazinho, na tentativa de tentar prender a pessoa que foi citada como que estaria ameaçando uma outra pessoa de morte lá naquela área. Nós conversamos com o sargento e ele falou a respeito desta operação que foi realizada rapidamente a partir do momento em que a guarnição recebeu as informações de ameaça de morte. A denúncia chegou até nós e fomos fazer a abrigação. Chegamos no local e o acusado não se encontrava mais, tinha invadido na mata. Fizemos busca e não conseguimos ter êxito. Mas em seguida fizemos uma revista na residência do próprio mesmo e encontramos essa arma que foi utilizada de ameaça e esses dois facões que estão sendo apresentados agora na seccional para o delegado de plantão. Inclusive isso foi através de uma denúncia de ameaça, né? Havia um risco ali de alguém ser agredido de repente. Positivo, positivo. Fizemos a busca e conseguimos ter êxito em fazer a apreensão do material que era a arma e os dois facões. Principalmente com a Juntamente com a Polícia Federal e essas batidas estão encontrando na arma e fazendo a apreensão. Vamos continuar aqui, nosso Jornal Eldorado. Mas eu quero dar uma dica para você que precisa cuidar da sua saúde. Farmalife, viu gente? Ali na Farmalife, você meu amigo, você minha amiga, você encontra uma sessão completa de medicamentos à sua disposição. Precisou aviar a sua receita? Fale com o pessoal da Farmalife. Além, é claro, de uma variedade em cosméticos, perfumes importados, cremes. Todos os dias você tem promoção em fraldas. Promoção verdadeira, viu? Aproveite na Farmalife, na 26ª Rua com a São José. Tem ainda atendimento, inclusive, aos domingos. Desde manhã, das 8 da manhã até às 18 horas. Telefone 9, 9195-7146. Deixa eu falar agora de policiais que estão enfrentando perigos com uma operação contra o crime nas fronteiras. A fiscalização da fronteira ocorre todos os dias do ano. Mas nesta fase da Operação Ágata, o trabalho foi intensificado em pontos considerados mais críticos. 800 soldados do Exército foram deslocados para auxiliar as demais forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e a Receita. As missões são definidas em uma base provisória montada em Pato Bragado, município de apenas 5 mil habitantes, no oeste do Paraná. É um trabalho de inteligência para a distribuição das tropas em toda a faixa de fronteira. Nos últimos dois anos, o reforço das tropas na fronteira do Brasil com o Paraguai ajudou a aumentar as apreensões de drogas, produtos contrabandeados e armas na região. Em 2020, foram 66 toneladas de cigarros apreendidos, 15 vezes mais do que em 2019. Na ponte Ayrton Senna, que fica sobre o rio Paraná e liga o estado ao Mato Grosso do Sul, o trabalho é rigoroso e estratégico. O local que fica à beira da fronteira com o Paraguai é considerado um corredor para o crime organizado. Além do exército, a fiscalização conta com o apoio do batalhão de polícia de fronteira. Além das pontes, os bloqueios também ocorrem em rodovias secundárias, inclusive com a ajuda de drones. E ao anoitecer, o trabalho fica ainda mais perigoso e desafiador. A escuridão é uma aliada dos traficantes e contrabandistas, especialmente em estradas rurais que cortam a região. Na região de Guaíra, os criminosos aproveitam a escuridão para descarregar mercadorias e drogas em portos clandestinos ao longo do rio Paraná e do lago de Itaipu. A polícia federal e o exército escavam grandes buracos ao longo das trilhas para tentar impedir que os locais sejam utilizados novamente. Depois de uns três minutos caminhando pela mata, a gente chegou num ponto crítico aqui, de certa forma perigoso, mas com toda a segurança. Estamos aqui com o exército para nos proteger também, mas para contar como isso acaba funcionando para o contrabandista e para o traficante. Porque esse aqui é um porto clandestino, não é, Tenente? Você vai explicar para a gente como é que funciona. Positivo. Então aqui é um porto clandestino, normalmente eles têm algumas marcas de pedras ou até árvores que eles usam para deixar o carro, para o carro não descer para o rio e eles atracam aqui a embarcação. Então vem a embarcação, o veículo já está esperando e em torno ali de dois minutos eles já fazem o transborjo da carga para o veículo, então da embarcação para o veículo. Eles demoram em torno de cinco minutos para sair do Paraguai e chegarem nesse ponto. Então é algo muito rápido, então às vezes a gente tem uma certa dificuldade de conseguir atingir aqui o objetivo. Na reportagem de amanhã, o combate ao tráfico e ao contrabando pela água. Criminosos usam barcos e lanchas para movimentar os produtos ilegais na calada da noite, nos rios que cortam a região. E os soldados se arriscam para tentar impedi-los. Esse trabalho é incessante, incessante, alguns estados, a exemplo do estado de Mato Grosso, criam-se também através das suas polícias, as polícias de fronteira, que é o grupo especial de fronteira, ali no caso é o GFRON, que junta-se ao exército brasileiro, às forças dos exércitos brasileiros, aeronáutica e marinha também, para se fazer essa fiscalização. Mas o Brasil tem uma fronteira seca muito grande e tem uma dificuldade enorme para evitar que não só os contrabandos, mas também a droga adentrem ao nosso país, mesmo por terra. Olha, uma informação triste aqui, o médico que faleceu há pouco instante, agora às 10 da manhã, que foi atropelado por um caminhão, ele estava fazendo pedaladas com a sua bicicleta, ele era o médico dos 53 bis e veio a falecer depois de ser atropelado por um caminhão aqui em um dos bairros da nossa cidade. A polícia militar recupera uma moto que havia sido furtada. Olha, a guarnição da polícia militar apresentou no dia de ontem o Fernando e o Isaac. De acordo com informações, ambos teriam participado aí, ou vinham participando de assaltos do município, eles foram detidos, foram apresentados na unidade da polícia civil, mas fora do flagrante. Com eles foram apresentados duas motocicletas, que estão no pátio da unidade da 19ª seccional da polícia civil, trata-se dessa Titã 160 e desta POP cor branca, que também foi trazida ao pátio da unidade. No levantamento realizado pela polícia civil, constatou-se que a motocicleta POP 110 é pertencente a um dos que foram apresentados na unidade. Entretanto, a polícia está investigando essa situação. Esse veículo, por exemplo, aqui, essa motocicleta, por exemplo, ela foi roubada no dia 15 deste mês e foi trazida aqui, foi furtada no dia 15, agora foi recuperada, a polícia agora aguarda a presença do proprietário da motocicleta aqui na unidade para receber o veículo. Vale ressaltar também que tanto o Fernando quanto o Isaac já tiveram passagens pelo presídio do município de Itaituba, o Isaac, no caso, ele foi preso, ainda quando menor, na cidade de Santarém por homicídio. Já o Fernando, ele já cumpriu pena também no município de Itaituba por assalto. Há cerca de quatro anos ele está em liberdade, está em liberdade, mas aí voltou a cometer aí um crime. Agora a polícia vai investigar qual a relação dele nesses assaltos que vêm ocorrendo no município de Itaituba e também com relação a esta motocicleta que foi furtada no dia 15 do mês de março. Como estava fora do flagrante, de acordo com informações aqui na unidade da Polícia Civil, tanto o Fernando quanto o Isaac foram postos em liberdade. O veículo furtado já está no pátio da seccional, foi recuperado pela Polícia Militar, num trabalho também junto, em conjunto com a Polícia Civil. Está à disposição do proprietário, desde que o mesmo compareça à unidade com todos os documentos que comprovem a propriedade do veículo. Você observou? A situação não é fácil, é complicada. A polícia continua aí tirando de circulação. Deixa eu aproveitar e falar para você um pouquinho da Pé Quente Calçados. Tem os melhores preços e as melhores condições para você estar sempre na moda calçando com qualidade. A Pé Quente tem três endereços. Tem na João Pessoa, tem na São José e tem a Pé Quente Magazine também, para você estar sempre na moda. Afinal de contas, a Pé Quente é a sua grande parceira. Está esperando por você, hein? Sempre com grandes promoções. Vamos continuar por aqui? Quero aproveitar e falar para você que mais um acidente ocorreu esta manhã aqui no nosso município. A nossa equipe de reportagem estava acompanhando. Daqui a pouco vou chamar essa? Essa é depois do intervalo comercial. Já já estou de volta. A 3G Celulares está tirando o sono da concorrência. Olha só esses preços. J2 Core de 695 por 680 reais. A 01 de 995 por 899. A 51 de 2050 por 1980 reais. A 71 de 2.350 por 2.200. Sempre Go Plus de 470 por 350. Aproveite. Estoque limitado. 3G Celulares. Na Travessa João Pessoa, esquina com a 18ª Rua. O Clique Fácil tem mais uma vantagem para você. Tecnologia CDN, que permite seu acesso ao Google, Facebook e Netflix muito mais rápido. Aproveite e assine um plano residencial fibra ótica Clique Fácil. 10 megas, 148 reais. 20 megas, 199. 40 megas, 248. E 50 megas, 299. Internet com qualidade e muito mais facilidades é Clique Fácil. Aproveite a promoção fantástica da Altran Tintas e Construções. Os melhores produtos para manter a sua piscina sempre limpa e segura. Algecida de choque genco somente 26,50. Peneira plástica, promoção 18,99. Cloro granulado pacote com 1,26,99. Clorador flutuante genco 49,99. Garanta diversão e segurança com sua piscina sempre limpa. Bora lá, corre pra aproveitar a promoção fantástica da Altran Tintas e Construções. Combustível para o seu carro, sua moto, com a melhor qualidade da cidade, você vai encontrar nos postos São Mateus. Tanques e bombas novas, atendimento personalizado e sempre com os preços mais baixos da região. Na hora de abastecer com qualidade e a garantia de um bom combustível, venha para os postos São Mateus. Em Taituba, na Transamazônica, quilômetro zero, no centro da cidade. E outro na Orla, próximo da Balsa. Em Moraes de Almeida, na BR-163. Postos São Mateus. Tradição e confiança de quem já conhece o melhor. Estamos de volta, manhã de sexta-feira, hoje já é dia 19 de março. Cumprimentar cada um de vocês que estão nos dando audiência, obrigado pela companhia. Meu amigo Bebeto, o universo do PVC trazendo essa promoção incrível para vocês. Olha, a gente deu uma louca no Bebeto mesmo, tá? Forro PVC já instalado, prontinho o forro branco, R$ 45,00 o metro quadrado. E olha o mais importante, é tudo por conta do universo do PVC. A mão de obra, a madeira, o roda-forro e o forro. Então você não vai ter gasto nenhum. Somente R$ 45,00 o metro quadrado, prontinho. O que você está esperando? E olha, outra notícia boa. Acima de 50 metros quadrados instalados, você ganha um presentão, o forro completinho do seu banheiro, por conta lá no universo do PVC. Que é melhor do que isso? Só o Bebeto consegue fazer. E telefone 99122 7070. Meu amigo Bebeto, ótimo dia para você, para a esposa, para o filhão. Obrigado pela companhia aí, tá? Tem um WhatsApp, meu amigo? Olha aí quem está mandando para a gente. Esse é o clínico geral que faleceu hoje pela manhã, o doutor Maurício Pires. O acidente que nós tivemos lá na região do Campo Belo, onde ele foi atropelado por um caminhão, ele estava fazendo as suas pedaladas. Doutor Maurício Pires, nossos pêssemos aí. Ele era médico do BIS. Obrigado pela informação. Minha amiga Rosinha está mandando para a gente aí. Deixa eu ver mais informações aqui. Bom dia. Quero dar uma sugestão sobre a vacina Covid. Essa vacina deveria ser dividida entre idosos e pessoas com algumas comorbidades, pois tem pessoas com menos idade portadoras de comorbidade. Eu tenho 51 anos e sou portador de diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia, e não sabemos quando vão ser vacinados. A Maria de Jesus é quem está fazendo aí essa sugestão. 37ª Rua, entre 13 de maio, Lauro Sodré. Está virando um verdadeiro atoleiro. O André que está mandando por aí. Tem espectador mandando áudio. Alô, bom dia. Bom dia, Herodo. Pede para o Zé Filho, Herodo, passar aqui na nona. A lâmpada do poste está queimada faz mais de um mês e meio. Está muito escuro aqui o nosso pedaço. É em frente à garagem da ultra popular, entendeu? Onde tem o poço que o pessoal pega uma água aí. Está escuro. O que ainda salva a pátria é que eu deixo a lâmpada da minha área ligada a noite toda. E uma lâmpada que fica na farmácia. Na garagem, na verdade. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Pode trazer para cá, meu amigo. Deixa eu falar agora que o grande número de chuvas na nossa região está deixando os munícipes ribeirinhos já numa situação de alerta, principalmente com o dia de ontem, chuva durante todo o dia. As imagens que circulam nas redes sociais, gravadas por populares no centro de Santarém-Pará, mostram o comércio em frente à orla da cidade alagado. Alguns motoristas não tiveram tempo de tirar seus veículos e ficaram no prejuízo, assim como comerciantes. Santarém está localizada no bairro Chutapajós, mas os municípios que se encontram rio acima também já começam a se preocupar. Em Itaituba, a rampa de acesso à balsa está bem submersa. O embarque e desembarque de veículos acontecem praticamente direto na Avenida Getúlio Vargas. Em frente à Feira do Produtor, o trânsito flui normalmente. Porém, os fatos ocorridos recentemente e as chuvas constantes preocupam. Em conversa com o coordenador da Defesa Civil, Dadinho Caminhoneiro, ele conta que o município tem um pré-planejamento caso o volume de água continue subindo e que a situação o preocupa. A Defesa Civil está muito preocupada, está entendendo? O prefeito está preocupado também, nós já estamos tomando a medida cabível. Aqui no início da orla, bem na entrada do bairro São José, barcos já se ancoram lado a lado com a calçada, o que demonstra que o volume de água do rio Tapajós aumentou bastante e preocupa autoridades e moradores. Isso porque o inverno só está na metade. Na Vila Nova, moradores de Palafitas precisaram improvisar uma nova ponte para poder atravessar e sair de casa sem molhar os pés, pois a cabeceira da ponte antiga já está dentro da água. Nesta manhã, funcionários da Seminfra começaram a trabalhar para ampliar a ponte e amenizar a situação. Nós estamos resolvendo um problema, tirando uma madeira para poder fazer uma ponte provisória ali na Vila Nova, porque o povo já está reclamando, estão passando por dentro da água, está entendendo? E de hoje até segunda-feira nós vamos resolver esse problema, para fazer aquela pontezinha. A última vez que o rio subiu mais que o esperado em Itaituba foi em 2014. Na época, dezenas de famílias precisaram ser alojadas em moradias provisórias. É de ficar em alerta mesmo, toda a nossa região ribeirinha. Inclusive, eu quero aqui pedir aos amigos que moram nas comunidades, nos acompanhem, alô Barreiras, bom dia, alô São Luís Tapajós, Vila Raiol, Pimental. Se vocês tiverem imagens, mande para a gente, nosso WhatsApp está aí, 9123 1588, é o telefone que você pode participar com a gente. Quero aproveitar e falar para você agora da Ideal Agromáquinas, é a mais completa em peças para máquinas pesadas e produtos agropecuários. Você encontra ali rações para animais, medicamentos veterinários, sementes, ferragens em geral, inclusive para a sua fazenda. Para máquinas, você vai encontrar embuchamento, roda-guia, roda-motriz, dentes para escavadeiras e muito mais. O que você está esperando? Ideal Agromáquinas, melhor preço e o melhor atendimento para você. Onde fica? Fica na Transamazônica, no quilômetro 3, o telefone é 3518-6895. Está esperando por você. Deixa eu falar agora do empresário que foi abordado por dois homens que dispararam tiros e imediatamente foi levado ao hospital com ferimentos graves e não resistindo aos ferimentos, ele acabou vindo a óbito. Neste exato momento, você acompanha toda a movimentação em frente à loja Bentinho Materiais de Construção. O empresário Bentinho foi vítima, ao que tudo indica, de uma tentativa de execução na manhã desta quinta-feira, dia 18, no município de Bragança. A loja dele, que fica localizada aqui na Avenida Naziazeno Ferreira, no Trevo de Bragança. Segundo informações coletadas ainda no local, a gente conseguiu descobrir que eram dois meliantes em uma moto, eles adentraram a loja e foram até o encalço do proprietário dessa loja aqui na Avenida Naziazeno Ferreira. Foi quando, então, fizeram o disparo, voltaram a moto e saíram sem destino conhecido. A vítima foi levada até uma casa de saúde do município de Bragança com ferimentos graves. Nesse momento, estamos no Hospital Santo Antônio Maria Zacarias. A perícia criminal acabou de chegar. Segundo informações coletadas no local, o óbito foi confirmado. O empresário, conhecido como Bentinho, já chegou no hospital sem vida. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento Bentinho Materiais de Construção foram cedidas para a TV Bragantina. Você percebe que entram dois meliantes segurando armas de fogo, já rendendo clientes no local. Eles continuam toda a ação e, em seguida, apontam a arma para o empresário conhecido como Bentinho. Pelo que se percebe, através das imagens, foram realizados pelo menos três disparos. A vítima caiu e, enquanto isso, os meliantes fogem em uma moto de um mototaxista clandestino, totalizando três meliantes envolvidos nesse possível latrocínio. Que situação, né, gente? Que situação! Deixa eu aproveitar aqui. Nós vamos mostrar agora o exato momento do acidente que aconteceu, agora às dez da manhã, onde o médico acabou perdendo a sua vida. Quero agradecer ao telespectador. Você vai acompanhando aí, ó, imagens de uma das residências do bairro, lá na esquina. É mais de longe. Não vai dar para identificar, principalmente se a sua televisão for pequena. A minha aqui é grande. Eu não estou identificando direito, mas olha lá, o caminhão virando e o rapaz vinha de bicicleta e acabou aí vindo numa situação bastante complicada. Não dá para identificar porque fica bastante longe. Mas para o serviço de investigação, a polícia com certeza vai acabar usando essas imagens para tirar as suas conclusões. Quem é que estava errado nessa situação? O caminhão que atropelou, o motociclista, o ciclista que acabou sendo atropelado, se ele estava errado ou não. A polícia vai acabar usando essas imagens aí ou outras imagens que deve ter ali na região. Obrigado ao telespectador que enviou para a gente lá do Campo Belo. Estou recebendo aqui já o nome das ganhadoras e ganhador das cartelas do Tapajós de Prêmio, porque nesse domingo tem um Renault Quid zero quilômetro, tem 10 mil, tem 5 mil e tem 50 giros de 500 reais cada um. Juscelene, da 4ª Rua do Jardim das Araras, o final do telefone dela é 73-00. Você é uma das ganhadoras, pode passar aqui no horário comercial. E também o Wellington do Vale do Tapajós, final do telefone 34-19. Pode passar por aqui também e pegar a sua cartela do Tapajós de Prêmio. Parabéns para você. Nós estamos trazendo a última matéria, está chegando aqui, meu amigo? Daqui a pouquinho eu tenho uma matéria para trazer para você, então eu vou para o WhatsApp, saber quem é que está comigo aqui, participando com a gente da manhã, tem o telespectador participando. Nós já rodamos esse áudio? Vamos ouvir quem é que o telespectador está falando. Alô, bom dia. Oi, Aroudo, bom dia. Aqui fala o Ceará da Farinha. Aroudo, eu quero saber, assim, que você está aí, olhando aí, para ver se essas valsinas que chegou, ver se vai dar para os 70 anos. Eu estou com 70 anos e seis meses. Mas não enterei os 71, não. Então tem que ser dos 70. Eu vejo que vocês vão passar e passar aí para mim. Alô, Aroudo, bom dia. Boa tarde, é tarde. É bom dia já, tarde. Oi, Emily. Essa é a etapa nova que chegou aí para qual idade? 70 a 74. Então é, Ceará. Pode procurar o posto de saúde do bairro que você mora, ou que você mora, perdão, para você se informar um pouco melhor. Mas é para essa idade, tá, meu amigo? A gente está chegando para essa faixa etária, as vacinas aqui em Itaituba. Bom dia, Aroudo. Estamos ligados. Manda um abraço para a Clarinha. Gosta muito do seu jornal. Um abraço, viu, Clarinha? Obrigado pela sua participação. Silva está com a gente. Acabou aí, meu irmão? Você pensou em viajar? Deixa eu trazer uma dica especial para você, então. A Ouro e Prata está prontinha e esperando por você. Viaje para São Luís, Santo Inês do Maranhão, a Sailândia, no estado do Pará, Novo Progresso, Belém, Santarém, Castelo de Sonhos, Sinop no Mato Grosso, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, e para a Goiânia. Você que é lojista, está indo para a Goiânia, precisa trazer as suas encomendas? É também com a Ouro e Prata. Todo o conforto e segurança que só a Ouro e Prata pode te oferecer. Encontre seus amigos, seus familiares. Com a gente, você viaja respeitando todos os protocolos de segurança, principalmente nesse momento de Covid. Vá a uma rodoviária mais próxima ou vá direto ao site ouriprata.com. Você pode comprar pelo aplicativo também. Você paga com o seu cartão em várias vezes. Você escolhe a poltrona que você quiser. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem e viajar com tranquilidade. Posso chamar a matéria, meu irmão? Vou falar agora do Corpo de Bombeiros que foi acionado para socorrer vítimas de um acidente de trânsito ali no Virlante Freire. Na tarde desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado por populares do residencial Virlante Freire para o socorro às vítimas de um acidente de trânsito no bairro. Segundo informações repassadas pelos militares que atuaram no socorro, o acidente envolveu duas motocicletas. O tempo chuvoso e a pista escorregadia pode ter contribuído para o acidente de trânsito. Além dos bombeiros, SAMU e Polícia Militar também estiveram presentes no local do acidente e ajudaram no resgate das vítimas que se queixavam de dor e apresentavam vários machucados pelo corpo. Após o atendimento, as vítimas foram levadas pelo SAMU para a unidade de saúde. Essas imagens, esse acidente foi no Virlante Freire, né? Gente, ontem eu fui visitar o Piracanã. Ontem, no período da tarde, eu fui levar um amigo da Marcanona, nem desci do carro, até por conta dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. eu preferi não descer para não criar aglomeração, não está indo na casa das pessoas, eu prefiro ficar em casa. E eu estava observando a situação das ruas do Piracanã estão se acabando. Os moradores estão comentando e falam com a gente por mensagem, outros ligam, falaram, daqui não cabe mais recapeamento, não. Não consegue mais, os buracos estão tomando conta. Está, tem um buraco na beira da estrada esperando para entrar na próxima, na vez dele, na fila. principalmente na chegada do bairro ali, está feio, acabou. E aí a gente se pergunta, a chuva não para, nesse momento, infelizmente, não tem como fazer. Infelizmente, agora não dá para fazer. Mas e posterior a chuva passar? Que tipo de obra que vai ser feito ali? Está realmente bastante complicado, não é fácil. Então fica aí um pedido dos moradores da região ali do residencial do Piracanã que precisam com urgência de um olhar especial do pessoal da infraestrutura. Eu vou para a outra câmera agora, eu quero trazer uma matéria que nós vamos, a nossa equipe de reportagens esteve lá para acompanhar de perto esse acidente que aconteceu onde o ciclista acabou sendo atropelado. Essa matéria está terminando de ser preparada, nós temos imagens exclusivas, inclusive, mas aí eu quero aproveitar e quero trazer para você uma informação para você economizar de verdade. deixa eu trazer uma dica aqui, antes da matéria ficar pronta, estou enchendo linguiça para a matéria terminar e eu trazer e o pessoal meu do TP vai trazer um mexan aqui para me falar em vez de ficar olhando para mim. Nós vamos falar aqui alguma coisa para você. Deixa eu aproveitar e falar para você do Tapajós de Prêmio, está chegando domingo, tá gente? Você já imaginou você ganhando um carro zero quilômetro? Tapajós de Prêmio vem premiando todo mundo na nossa região e domingo às 10 da manhã aqui na Band, na Rádio Ita tem mais um sorteio ao vivo. Março é o mês de aniversário do Tapajós, o mês inteiro cheio de prêmios para você. Dia 21 tem 50 prêmios de 500 reais no giro premiado. São 50 prêmios, 50 chances, 50 prêmios de 500 reais nos giros. Nos prêmios principais tem 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e um Renault Kwid no terceiro prêmio. É um Renault Kwid e ele pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o Tapajós, só 10 reais e você ajuda a Pai Brasil. Aniversário do Tapajós de prêmios. A gente comemora e você realiza o seu sonho. O interessante é que toda semana tem ganhador aqui de Itaituba. Tomara que dessa vez você consiga ganhar o carro. Olha, ganhar o cartelo aqui é a Juscelene da 4ª Rua ali do Jardim das Araras. Final do telefone dela é 7300. Pode passar aqui no horário comercial para retirar sua cartela. O Wellington do Vale do Tapajós também é um dos ganhadores. Final do telefone dele é 3419. Tá bom? Pode passar aqui e pegar a sua cartela. E agora sim nós vamos trazer com exclusividade essas imagens, matéria que o companheiro André foi conferir de perto, esse acidente que tira a vida de um médico da cidade de Itaituba. Olha, Haroldo, esse acidente aconteceu por volta de 11 horas aqui na estrada, no acesso, na verdade, do Campo Belo, na estrada principal do Campo Belo. Esse acidente envolveu um caminhão e um ciclista que pedalava sentido a área do residencial Cidade Nova. Nesse momento, a guarnição da Polícia Militar que foi acionada também, agentes de trânsito, o acidente aconteceu mais ou menos nesse trecho, ainda é possível ver manchas de sangue na área onde o acidente aconteceu. Segundo informações, o caminhão acabou atingindo o ciclista, inclusive o caminhão ainda está na área, o corpo foi levado ainda há pouco pelos peritos do Instituto Médico Legal, ainda buscou-se fazer o socorro à vítima, mas já não havia mais o que ser feito, porque, de acordo com informações, o jovem acabou morrendo aqui mesmo neste trecho. Esse acidente aconteceu nesse local. A guarnição da Polícia Militar foi acionada, bem como a Contri chegou somente neste momento. Uma situação mesmo complicada, uma fatalidade que aconteceu esta manhã. aguarda-se a apresentação, por exemplo, do caminhoneiro, da pessoa que conduzia o caminhão, está sendo aguardada a apresentação dele lá na seccional da Polícia Civil, que até este exato momento ainda não aconteceu. A gente vai ouvir o... ...isolou a área aqui, fez a comunicação à Polícia Civil, fez a comunicação à IML, foi removido pela IML e o condutor evadiu-se do local e a informação que nós temos que veio um rapaz, levou ele aqui para apresentar, só que tem um porém, eu estava conversando com a Sargento Adelson que o cidadão que levou ele daqui e não apresentou a delegacia, ele está cometendo o mesmo crime, tá? Isso é crime, você retirar o cidadão, o condutor que estava aqui conduzindo o veículo e não apresentar na delegacia. Então, a gente estava verificando aqui com o Sargento Adelson justamente para encontrar os dois e fazer a apresentação na Depol. E a relação com o caminhão aqui? O caminhão ele vai ser apresentado na Depol junto com a bicicleta, né? Vai ficar à disposição da Polícia Civil. Você sabe quem é o proprietário, a empresa proprietária desse caminhão? Olha, por enquanto há informações que a gente tem do empresário aí, mas a gente não tem certeza, então a gente vai ficar ainda em off, né? Até a gente pegar as informações todas e para ter certeza. Não adianta a gente comentar uma situação que a gente não tem certeza. Então a gente vai pegar informações do veículo, verificar o condutor também que a gente ainda não identificou ele e fazer a apresentação. É como a gente falou ainda há pouco, a informação era que o condutor seria apresentado na unidade da Polícia Civil e até esse exato momento não aconteceu. Tanto o condutor do caminhão quanto a vítima ainda não foram identificados como falou o agente. E aquilo que a gente já havia falado, Haroldo, a respeito da apresentação do condutor do caminhão que ele deveria ter sido apresentado na seccional porque a informação é que uma pessoa teria o pego aqui no local do acidente com a finalidade de o apresentar na unidade da Polícia Civil que acabou não acontecendo e aí foi reforçado pelo próprio agente de trânsito. Realmente uma fatalidade que ocorreu esta manhã de sexta-feira aqui na rua principal do Campo Belo no município de Itaituba. É uma fatalidade e a gente quer deixar aqui a toda a corporação dos 53bis os nossos pêsames já que a vítima era médico da corporação e deixa com certeza muitos amigos também. Trânsito é algo bastante perigoso e Itaituba tem mostrado ao longo dos seus dias que principalmente quando o trânsito não é educado algumas vítimas pagam um preço muito alto com a vida. Tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Eldorado termina aqui oferecimento Altran Tintas e Construções em 2021 vem com tudo e Construções 21 23 23 Obrigado.